O posto de comando de movimento, do movimento das forças armadas, as forças armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas causas nas quais se devem consolidar com a gravidade da hora de viver, que vivemos, ou seja, passiertos, testemunhas e ativos de movimento, do movimento das forças armadas, iniciar com que Mahato, com que meu trabalho teve uma conquista de desenvolvimento das forças armadas E além de mim, que eu estou aqui com a nossa vida, eu estou aqui com a nossa vida.